6 Ótimos Benefícios do Abacaxi para a Saúde Abacaxi fresco é baixa em calorias. No entanto, é um celeiro de vários exclusivos de promoção da saúde compostos, minerais e vitaminas que são essenciais para uma ótima saúde. 100 gramas de fruta proporciona apenas cerca de 50 calorias equivalentes ao de maçãs. Sua carne não contém gorduras saturadas ou colesterol, no entanto, ela é rica fonte de fibra dietética solúvel e insolúvel como pectina. Fruto do abacaxi contém uma enzima proteolítica bromelina, que digere o alimento por quebrar proteínas. A bromelaína também tem propriedades anti-inflamatórias, anticoagulantes e anti-cancro-propriedades. Estudos têm demonstrado que o consumo de abacaxi regularmente ajuda a luta contra artrite, indigestão e infestação por vermes. Abacaxi é uma excelente fonte de vitamina antioxidante. Vitamina C 100 gramas de fruta contém 47,8 ou 80% desta vitamina. A vitamina C é necessário para a síntese de colagênio no corpo. O colagênio é a principal proteína estrutural do corpo necessários para manter a integridade dos vasos sanguíneos, pele, órgãos, ossos. O consumo regular de alimentos ricos em vitamina C ajuda o corpo a proteger de escorbuto, desenvolver resistência contra agentes infecciosos, aumenta a imunidade, e varrer os radicais livres, pró-inflamatórias prejudiciais do organismo. Ele também contém uma pequena quantidade de vitamina A, 58, o I por fornece 100 gramas, e os níveis de beta-caroteno. Estes compostos são conhecidos como tendo propriedades antioxidantes. A vitamina A também é necessária à manutenção de membranas mucosas saudáveis, pele e essencial para a visão. Estudos sugerem que o consumo de frutos naturais ricos em flavonoides ajuda o corpo humano para proteger de cancros do pulmão e da cavidade oral. Além disso, o abacaxi é rico no grupo B vitaminas como o complexo de folatos, tiamina, peridoxina, riboflavina e minerais como o cobre, o manganês e potássio. O potássio é um componente importante das células e fluidos corporais, ajuda a controlar a frequência cardíaca e da pressão sanguínea. O cobre é um cofator útil para a síntese de células vermelhas do sangue. O manganês é um cofator para a enzima superóxido desmutase, que é um potente captador de radicais livres. Mais sobre o abacaxi. O abacaxi é uma das frutas mais consumidas ao redor do mundo, mas o fato é que muita gente simplesmente não faz ideia de qual é a sua origem e como é feito o seu cultivo. Por isso, vamos explicar de modo simples e objetivo como se dá o cultivo do abacaxi e quais são as suas origens, para que você saiba um pouco mais sobre esse saboroso fruto que é muito usado para a fabricação de sucos, doces e outras coisas. Fruto típico de regiões tropicais e subtropicais, o abacaxi é originário da América Central e da América do Sul, sendo que já era muito cultivado pelos povos indígenas que ali habitavam antes da chegada dos europeus. Atualmente, ele é cultivado em países que possuem clima similar ao que é apresentado pela região de origem do abacaxi, sendo que um dos maiores produtores do fruto é o Havaí, que produz nada menos do que 5 toneladas por ano. Abacaxi também é produzido na Austrália, no México, na Índia, em Cuba, no Brasil e também em países que utilizam climatizadores, como a Inglaterra e os Estados Unidos para reproduzir o clima tropical. Características do abacaxi O abacaxi é uma planta da família bromeliácea e que pode ser considerada como sendo semiperene, alcançando no máximo 1 metro de altura. Abacaxi apresenta algumas variedades, sendo que a mais comum já não é mais considerada selvagem, mas ele também apresenta outras variedades que ainda são encontradas em estado selvagem, como a Nanaí da Amazônia, que é uma das mais comuns de todas. Cultivos do abacaxi De fácil cultivo, o abacaxi produz primeiramente apenas um fruto situado em seu ápice, mas com o tempo, as ramificações começam a produzir mais frutos, aumentando conforme os anos vão passando, já que o abacaxizeiro apresenta fase produtiva relativamente longa. No Brasil a variedade mais consumida e cultivada é a do abacaxi pérola, que é muito saborosa e que é conhecida fora do país como Pernambuco.